Quando se fala em criar promoção, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é desconto. Mas o que é na prática uma promoção? Promoção é promover um produto ou serviço de modo que as pessoas se interessem por ele. Não quer dizer que tem que estar ligado a desconto exatamente. Erling, você não ofereceu desconto, eu ofereci benefícios. Eu peguei alguns ensaios que eu costumo fazer, algumas coberturas, que na prática, no dia a dia, não ia me causar mais nenhum gasto financeiro, não ia aumentar o meu custo. Não ia me gerar gasto com impressão, com material nenhum, ou seja, eu não diminuiria o meu lucro. Mas eu só usei uma linguagem através da qual eu mostrei o benefício que aquele brinde, que aquela situação estava dando para o cliente. Obrigado. Obrigado.